E galera, antes de começar esse vídeo, mano, eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês aqui Mano, muito importante que vocês vão gostar, mano Um relógio aí, mano, um relógio Apple Watch, mano Já tava barato esse relógio e agora esse relógio, mano Tá de graça, mano, tá de graça Você só paga aí o frete, mano É um relógio muito bom, que eu tenho um já Só que eu deixei lá na casa da minha mãe Vou mostrar aqui agora pra vocês, mano, esqueci lá na casa da minha mãe Só que eu tenho ele aqui, ó, mano, eu tenho um site aqui O link vai tá na descrição, se liga, mano, se liga nisso Esse é o site, mano, Lobomania, o link vai tá na descrição, ó Lembrando, mano, esse relógio é top, mano É o Apple Watch, ó, de 74, mano, tá muito barato, velho De 74 por zero, mano Você só paga o frete no relógio aí, muito bom Então, galera, vai gerar aí na descrição aí, ó Vai gerar aí mesmo, ali, pede o seu relógio, mano Pede o seu relógio, porque tá de graça Mano, e o frete também não é tão caro Então, vai gerar lá no link na descrição aí E faz o pedido do seu relógio, demorou? Tamo junto, que role o vídeo É o seguinte, galera, bem-vindo aí pra mais um vídeo do meu canal E galera, o vídeo de hoje não é o título, mano, a gente vai revelar aí O que que eu tenho aqui por trás, mano? O que que eu tenho aqui dentro do porta-malas? Inclusive, tá até aberto, ó Ah, mas não vou mostrar agora, não, mano Véi, eu tenho certeza, o cara tá curioso Você já sabe o que que tem ali, né, Igor? Nossa senhora, é pancadaria ali Pancadaria? Só que, galera, eu tenho uma notícia boa, mano Eu tenho uma notícia ruim, mano O meu som, infelizmente, aí, mano Eu tava curtindo ele ontem, né Acabou rasgando aí, mano Saindo a bola do alto-falante Deu uma rasgada no pano do alto-falante ali E eu já tô indo, mano, pra trocar também Já vamos trocar o reparo do alto-falante Vamos ver o que a gente vai fazer ali Talvez eu coloque até o alto-falante, não sei Tamo indo agora lá na Agressiv Power, mano Daqui de Londrina Pra gente ver o que a gente vai fazer nesse som Já revelar pra vocês, mano E depois a gente vai colocar pra tocar Alguma música aí pra gente ver tremendo, amor Mano, o negócio tá descolando até o vidro, velho Ah, eu ia falar isso mesmo agora Pode trocar o pano do alto-falante E o vidro, mano Pode tá descolando, velho Galera, igual eu tinha falado pra vocês Eu queria montar um som forte, mano E consegui dessa vez montar o som mais... Mano, eu acho que é o som mais forte Que eu montei até hoje E dá pra melhorar mais ainda Dá pra montar, tipo, mais dois Nossa Senhora Mano, dois alto-falantes que eu tenho Já faz um regaço Imagina montar mais dois desse, mano Cê é louco Aí cai a lata do carro Só que se colocar mais dois Tem que andar sem o banco de trás, né Sem o banco de trás Ah, não, aí é foda Bom, galera, vamos partir agora lá pra Agressiv Power E vamos ver, mano Vamos ver o que a gente vai aprontar nesse som aí, mano Porque o negócio rasgou o alto-falante Chega lá, vou mostrar tudo certinho pra vocês Pra vocês verem, demorou Vou mostrar a moda, vou mostrar tudo Vou mostrar a fonte Vou mostrar a rádio Vou mostrar tudo que eu tenho E tudo que eu tô usando aqui no meu som, demorou? Então, partiu lá na Agressiv Power E o negócio tá tipo como? Uma reserva no 12 Como sempre, né? Rapaz, no 13 Nem no 12, é Mano, eu vou ter que dar uma parada ali Pra comprar um cabo Pra carregar a câmera Porque como sempre, né, velho Minha câmera acabou na bateria Então, vou ali passar a comprar um cabo E já volto E chegar aqui na Agressiv, mano Então, velho Vai ser agora que a gente vai revelar o meu som Será que o povo tá curioso Pra saber que o som que tem aí, Igor? Ah, deve tá, né? Mano, o Miguel, velho O Miguel tá ali Ele tá montando um som E diz ele que ia desafiar eu, mano Que aquele som ali Mas você viu tanto de coisa que ele tá montando? Tá no 4 alto-falante Deus, meu Já que eu vou ali filmar o Miguel, mano Ele tá ali pintando a caixa ali no cantinho ali, ó Então, Gu Faz essas honras aí, mano E mostra pra galera o que é que tem aí dentro Tchau, 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 tchau Mano Vai, fala aí, Igor Sei que você sabe melhor de som 2SDS 2.7K 2.7 Calma aí que a câmera não tá focando aí, ó 2SDS, galera Igual eu falei, eu trouxe aqui pra arrumar, mano Porque esse alto-falante aqui, ó Ele rasgou, mano Eu colei aqui Mas não deu muito certo, não, mano Eu colei, tá rasgando em outro lugar aqui E esse alto-falante aqui, mano Ele saiu a bola fora, mano Tanto que eu toquei Que ele saiu essa bolinha aqui fora Mas também? O vidro, o jeito que tá o negócio do vidro aqui É tudo sozinho? Não, o vidro, ó Pra você ver O vidro só Aí tá pego Vai sair esse vidro fora Aqui as cornetinhas 4-trio 4-trio da Selenium Selenium, 4-trio Agora o segredo tá atrás do banco Vocês querem que eu mostre também? Vai, vamos Vamos ter que tirar fora os alto-falantes aqui pra mexer E já vamos mostrar lá atrás do banco, demorou? Então faça as honras aí Já vai tirando a corneta Que eu tô gravando A corneta é o mais pesado Ixi, calma aí Enquanto você vai tirando o som aí Já que eu volto aqui Eu vou lá ver que o Miguel tá aprontando Beleza Ó Miguel, Miguel E aí, pai? Mano, você é louco que chamou aqui pra ver isso Mano, tá querendo desafiar eu Quatro alto-falantes você vai montar, véi? Quem veio me desafiar foi você Não, olha aí Não é mesmo, Jusco? Não é nada não Mano, eu não sabia querer montar tudo isso aqui não, véi Se liga, vai montar quatro alto-falantes Só quatro-falantes Cê é doido Eita, peguei ali Ali é oito Meu Deus do céu Não, aqui o negócio é agressivo mesmo Ali é o dobro do meu, né, pai? Deus é, pai Ô, tá ficando massa, hein, Miguel? Fica massa, né? Que louco, véi E aí, você acha que vai aguentar? Mano, dá pra brincar Mas meu alto-falantes rasgou já Rasgou? Não aguentou o batidão, não Então, eu trouxe aqui na agressiva Pra gente arrumar ele agora Deixar o bagulho top Destrói tudo Ah, mano, não aguentou Fala aí, Gu Cadê o Gu? Cadê o Gu? Cadê o Gu? Mas, mano, monta isso aí, mano Dá pra não fazer uma brincadeira boa Achei, Miguel Ô, Ju, você acha que hoje Fica pronto o trem aqui? Vai lá Hoje toca já Rapaz, hoje? Então o próximo vídeo aí Vai ser o nosso racha, então? Domingão, então A gente vai lá naquele lugar Me afastado Ah, então vai ser domingo Pra não incomodar os outros Ah, eu quero só ver, mano Pode ser amanhã também O dia que você quiser, pai Da hora? Brava, ele tá muito confiante, hein Exato-falante aí Deve ser o bicho Os caras estão com medo de falar Agressivo e power, né, irmão Agressivo e power, né? Mano, quero só ver A caixa tá ficando bonita, hein, velho E aí, Igor Terminou já de tirar o som ali? Só precisa de mais um homem Então vamos lá, então O que eu tô indo fazer lá, então? Tá precisando de mais um homem Aí, eu vou começar Pro que tem aqui Atrás da corneteira Esse aqui é um voltímetro Da Tarampes, ó Que eu uso também Pra me saber a bateria aí Inclusive, tá até desligado aqui, mano Eu não tava usando ele por enquanto Porque tinha queimado, velho Eu tava até quase desistindo do som, mano Mas vamos só O que tem atrás do banco, legal Onde tá essa caixa fora aí? Nossa, atrás do banco Tá pancadaria de verdade Mano, ali tem coisa, hein, velho Eu vou deixar a câmera aqui Calma aí, pra me te ajudar Pesada, Igor? Rapaz do céu Nossa, quase que eu tive um... Uns 400 quilos a porra aí Então vamos lá Vamos mostrar o que tem aqui dentro agora, mano Eita, pico Vamos começar aqui Por essa bateria aqui, inclusive, mano Tá dando falta até de bateria, meu sonho Tem que arrumar outra bateria Não tô certo ou errado? Quero ver, não Não vai aponhar outra bateria agora Então, eu coloquei aqui embaixo aqui Meu carro, já não tem mais nem step, mano E pra começar aí, galera Pra tocar aqueles alto-falantes ali De quantos arremessos cada um? 1.350? 1.350 E agora eu vou aumentar pra 1.500 Vai ficar um pouquinho mais forte Vixe Maria Esse aqui é o modo que eu uso, mano Um HD 4.400 RMS Esse daqui, ó É outro Taramps, mano Que eu uso Um TS-400 pra tocar as cornetas Um crossover aí da Taramps também CRX-4 E uma fonte usina aí Pra quando a gente for Tocar o som parado, mano A gente liga na tomada aí E tora o som Com a usina ligada Mano, não tem muita coisa ali, velho Mano, olha o tanto de coisa que fica atrás do meu banco Fica lotado de coisa, velho Vixe Maria Olha o tanto de fio Se for vender pra Gerdao Dá pra comprar outro carro Vixe Maria E aqui dentro aqui, ó Eu uso o rádio da Pioneer Mix Tracks, mano Esse rádio aqui Mano, também é bom pra caramba Dá uma regulagem muito boa aí no seu som Ó, tem um somzinho ali, mano Que dá pra brincar um pouquinho, mano Vamos ver ali como vai ficar com o som do Miguel Daqui dele Acho que ele vai correr Mas vamos ver, vamos ver Você acha que dá pra dar uma brincada? Eu tô... Mano, eu tô... Eu tô bem nos autofalar Acho que ele vai ficar com o cara Mas vamos ver Se você tá montando o som dele ali Vamos desafiar ele Tá velho Ele tá bom, mano Ele tá desde cedo aqui, mano Porque o som dele fica plantando ainda hoje O som não vai dar pra nem fazer esse vídeo hoje Mas vamos ver, vamos ver Então agora aqui, ó Tá fora do... Tá fora do carro Dá pra ver melhor Se liga A marca de cola que eu tinha colado aqui, ó Se liga, tá cheio de marca de cola Mano, não tá aguentando não, velho Tá descolando, mano Tô tocando demais Esse aqui... Aqui bota respeito, viu Oi? E aqui bota respeito Não, o negócio toca, velho Esse zero é SDS E quem tem, entende de som, mano Tá ligado que esse self-plante aqui é bom E eu queria montar mais dois deles Depois dele é só agressivo, né? Então, eu acho que eu vou mudar eles agora pra agressivo Mas isso daí, mano Já é bom pra caramba, velho Vamos ver os agressivo agora Como é que vai ficar É porque aqui tem que ser firme, ó Os alto-falantes Esse aqui já tá... Mas é bom também, mano Vamos montar os agressivo aí Os agressivo e power Todo mundo tá falando muito bem dos alto-falantes E a gente veio aqui pra montar Vamos ver como é que vai ficar É, você viu o trem tocando ali na teoria, né? Isso é louco Então vamos me deixar o saco do Miguel amar um pouco Até a gente começar a mexer nos meus alto-falantes Virou até pintor agora Vem trabalhar aqui, pai Vem trabalhar? Rapaz, você vê o trampo que deu ali Já arranquei a caixa de som que é horrível Tem muito de pintar aí Rapaz, eu adorava Mano, tá ficando bonito o trampo, ó Tá ficando top O Miguel dá pra um bom pintor Ah, tchau Tô certo? Tá dando Tá dando Cara, se liga o fiorino dele, mano Aqui, Dudu Vé, olha o tanto de alto-falantes que tem, mano Tem meme, é? Oi, alto-falantes E olha o tamanho das cornetas, mano Isso é louco Isso aqui é pra fazer campeonato mesmo de som, mano Isso aqui deve tocar com força Som quase não tem, mano Quando você olha aqui, gente, no teto tem som, mano Os caras aqui é foda mesmo É, pai, você tava falando de agressivo, agora eu também vou ter agressivo também Você vai ter agressivo também? Agora, vixi, agora todo mundo se fodeu Vai dar uma briga boa, hein Agora vai dar uma briga boa Agora eu fodeu Agora eu quero ver esses moleque aí que tem o somzinho aí Vai acabar com tudo Vai acabar com tudo, tio A bateria que aguentar mais e chorar menos Nossa, minha já tá ali, já, ó Já comprei mais umas 30 ali, ó Tá guardada já Capaz se fosse minha mesmo Mano, você virou pintor mesmo, hein, mano Ficou bom, velho Se liga, mano, que caixa bonita Ó, parece uma onça Ficou massa Fica top Mano, a minha já tá aqui fora Que agora nós vamos arrancar os alto-falantes Vamos ver o que a gente vai aprontar, mano Eu acho que vai ter que trocar todo esse pano aqui Vai ter que trocar tudo, mano Todos os reparos do alto-falante Então vai seguir no vídeo aí Que esse vídeo aí, mano, vai prometer Vamos ver se tem que ser pra tocar ainda hoje de volta Vamos ver É, Miguel, agora você segura, hein Agora vai ser agressivo também Vai ser agressivo também, pai Aí você vai ver o que é forte Vixi, vai ter que cortar, mano Não sabia disso Pode cortar? Meu Deus, ai que dó, velho Não! Rapaz O mais engraçado que eu não entendo é nada Também não Esse é o mais engraçado que eu também não entendo Eu tô aqui faltando fogo no fogueiro Nem no fogueiro Rapaz, que dó que dá, hein Vai ficar bom o trem agora Vai ficar bruto Olha Tá pego Olha o tamanho da bobina A bobina tá boa ainda O tamanho da bobina Aí, guarda a bobina pra você pegar no seu, Miguel Tá boa ainda Dá pra tocar uns dois dias Rapaz, essa aqui nunca foi trocada a bobina no alto-falantes, né Só com a borda do meu Olha a borda, fala É, ela rasgou tudo É, ela é muito fraca na borda Engaçou tudo A teta SDS A teta da SDS Mano, vamos lá comer, velho Já que não é volto aqui Morrendo de fome, velho Vamos ali comer alguma coisa Já que não é volto aqui Já que não é volto aqui Vê como é que vai ficar esse Os asplante bruto aí Rapaz, já arrancou o outro Os caras são muito bons, velho Já tá quase pronta lá Quase pronta Pra não mostrar a diferença dos cones Vai, demorou Já que eu volto aí É o soco do SDS Ó, o soco Ah, não Esse é mais forte Não, aí o negócio aí, o negócio é bruto Não, esse aqui sim, não deu Não deu muito certo Vamos lá, já que eu volto Já que eu volto aqui Daqui um jogozinho vai estar Daqui um jogozinho vai estar quase a essa altura Cadê a roda daqui, ó? Vai lá Arrancou? Ah Deve ter duas facadas no meu pneu Nossa, mentira, velho Deve ter uma, mano Vamos atrás desse cara Eu vou fazer aqui, eu acho que fumo larga, velho Por quê? Eu vou falar pro seu Eita, pô, eita, caramba Olha, agora já sei Rapaz, do céu, olha lá na porta Meu, eu vou começar a dar uns rurros com Miguel Agora ele tem sense Deu um monte, pai Mano, céu Os caras é fumante, meu Os caras andam com 50 quilos de essência dentro do carro E carvão? Carvão? Tem aqui atrás Caramba Deve ter uns 5 quilos Vamos lá comer, velho Tô morrendo de fome, mano Você é doido Você tá com fome também? Claro Rapaz, eu tô cargado de fome Comer o quê? Comer nada não Comer gente Ah, comer o quê? Comer gente Não faço essas coisas não Eu sou da igreja Eu tô com fome de comer, gente Ah, eu falei, rapaz Eu sou da igreja Eu não faço essas coisas Eu sou canibal, pai Canibal Ah, entendi a referência agora Ah, entendi Eu pensei que era outra coisa Ah, tá bom, então Então tá tudo certo, então Desculpa aí, Miguel Você leva muito na maldade as coisas, tá ligado? Olha o muginho feio ali, ó Ô, muginho Fê, fé Muginho feio Isso é porgado, né, velho? Vocês vão nos outros na rua? Tá comido já? Tudo comido Comido, vamos voltar lá ver como é que tá comendo aqueles alto-falantes lá Mano, tomara que dá tempo de montar meus alto-falantes ainda hoje Tomara, velho Mano, eu tô numa ansiedade de ver meu som tocando de novo, velho Agora que metou a faca no alto-falante, ele me deu um peso no coração Tá louco Então vamos voltar lá Vamos voltar lá É do lado ali, né Galera, voltando aqui com o vídeo, mano Já é outro dia, mano Ontem não deu tempo aí da gente finalizar os alto-falantes lá, mano A gente acabou finalizando os alto-falantes hoje Já tá aí, ó Vamos parar de suspense Vamos mostrar agora, mano Meu som agora pronto, mano Meu som tá pronto agora Eu não vou tocar ele agora, mano Vou deixar fazer isso aí pra um próximo vídeo Mas, galera, o som tá bom demais, mano A única coisa que eu vou ter que fazer é trocar essa caixa aqui Essa caixa tá fora de litragem, né Tá fora de litragem, tá surrando os alto-falantes É, então Agora o alto-falante ficou bem mais forte, mano Valeu aí, agressivo e power, mano Eles fez um trampo na bobina, no pano do alto-falante Agora o alto-falante ficou novo, mano Agora ficou novo de novo Ele tava rasgado, mano Ele tava rasgado tudo a bordo aqui, como vocês viram lá no vídeo E agora, velho Agora ficou novo, velho Agora o som Mano, deu outra cara no som Mano, o alto-falante era molinho Agora você nem empurra o alto-falante direito Não, agora o bagulho ficou bruto Galera, eu ia falar pra vocês Deixar no comentário Mas acabei de lembrar, mano Que eu não tenho comentário Lembrando, não sei o que tá desativando O comentário dos meus vídeos, mano Então, vai lá no meu Instagram E comenta aí que música que você quer ver Tocando aqui no meu som, mano Porque o negócio tá dando um grave, mano Tá dando um grave absurdo Eu vou dar só uma palinha aqui agora E se liga como esse som tá Mano, vou fechar até o porta-malte Eu vou tocar aberto no outro vídeo Agora eu vou colocar só um pedacinho Pra vocês verem fechado, mano Se liga como esse carro tá vibrando Se liga, galera Vou dar um grauzinho nessa música Se liga, se liga Mano, eu nem ergui muito, mano Eu ergui ali o som no máximo Eu ergui ali foi até no 10, mano Esse som vai até o 30, mano E no 30 Mano, não fala no 30 Deus é pai Não dá, mano Você é louco Então, galera, eu vou fazer o seguinte, mano Vou partir lá pra minha casa agora E já que eu volto com o vídeo, mano Então, calma aí Que já que eu volto Galera, então é isso, mano Já cheguei aqui em casa, mano Eu ia mostrar o som pros meus amigos Mas, velho Já cheguei aqui, já tá a noite Não tem ninguém aqui em casa, mano Não sei onde todo mundo foi Mas, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí, mano Do meu novo projeto de som, mano E, mano Vai lá no Instagram do Miguel Vamos atormentar o Miguel, mano Pra gente fazer esse racha de som, mano Ele montou quatro alto-falantes lá Só que, mano A gente não vai regar, não, mano A gente não vai regar, não Apesar que é quatro alto-falantes, né, velho Mas a gente não vai regar, não Vamos lá Vai gerar lá Atormenta lá no Instagram Coloca lá a hashtag Racha com Roma Demorou? Vamos atormentar o Miguel, demorou? Então é isso aí Espero que vocês gostaram desse vídeo, mano Que não for inscrito no meu canal aí, mano Eu sei que você tá assistindo meu vídeo aí E não é inscrito no meu canal, velho Tô vendo, hein Então vai aí Se inscreve no meu canal, mano Não custa nada É só arrastar pra baixo aí E clicar no botãozinho vermelho, demorou? E não esquece de deixar o like também O like é muito importante, mano Pro YouTube sempre Tá aí vendo as notificações Dos meus vídeos pra você, demorou? Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu, é nóis Fui!